Olá, tudo bem? Aqui é o mais professor Jota Santos e vamos para mais um vídeo do canal. Esse aqui é a sequência do guia prático que eu produzi aqui, né? Para instrumentos de cordas. Só lembrando que não é um instrumento ainda oficial da congregação, quem sabe um dia, né? Mas é um material que pode ajudar bastante nas aulas e no desenvolvimento dos alunos na área de cordas, tá? Hoje, eu comentei no grupo que a gente tem aqui do WhatsApp a respeito do guia, que eu faria alguns vídeos mostrando na prática aquilo que está contido aqui no guia prático, tá? E hoje, então, a gente tem aqui um aluno meu, tem aula comigo particular, ainda não completou um ano, né, João? Já completei sim. Já completou um ano de aula aqui já? Claro! Ah, então tá bom. Completou um ano já de aula. Só que assim, né? Voltando aqui para mim. O processo, como eu já disse, ele varia. Depende muito da faixa etária de aluno, depende da desenvoltura do aluno no decorrer das aulas, tá? Com crianças, o processo a gente pode sempre multiplicar por dois. Então, de seis meses passa para um ano, ou um ano e meio, dependendo, tá bom? No resultado, assim, para testes, tá certo? O que eu já falo sempre em todos os vídeos é, não pode ter pressa, tá? De fazer ele tocar logo os hinos e ir para os cultos, porque senão aí fica a qualidade comprometida. Então, o João aqui hoje vai demonstrar algumas coisas para nós, tá? Primeira coisa, João, o que a gente aprende primeiro aqui na nossa aula de violino? Segurando o arco. Segurar o arco. É fácil ou é difícil? Não, não é muito difícil não. Não. Então, como é que segura o arco? De qualquer jeito? Assim, por exemplo? Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar com a outra mão errada. Tô com a mão esquerda, tá certinho aqui minha mão? Não. Por que não? Porque os dedos estão retos. Tá reto os dedos? Não é. Mas o meu dedão tá curvado. Mas não pode ficar. Não assim? Como é que é, então? Você primeiro tem que colocar o dedão dobrado na reta do talão, aí os outros dedos dobrados também, segurando, abraçando... Abraçando o quê? Madeira do arco e o dedinho fica na reta da bolinha do talão. Mostra aqui para eles como é que ficou a sua mão. Isso. Legal. Bom, presta aqui a sua mão de novo. Vou mais aqui que agora... Repara que os dedos todos curvados, tá? A parte de cima, se ficar... Relaxa um pouquinho a mão, João. Mais para cá um pouquinho. Mais para cá um pouquinho. Não tem muita importância. O importante é estar bem distribuído nessa região, onde tem esse repouso para o dedo aqui, tá? Às vezes é mais prateado, dourado. Tem vários tipos hoje, né? E entra o talão. Não pode ficar, é muito para cá. Como a gente observa muito. Por exemplo, assim, o dedinho vem na reta do pino. Isso já não é legal, porque aí a mão fica fora do ponto de equilíbrio do arco. Então tem que ser sempre nessa região, né? Centralizando o talão na mão. Bom? Ok? Muito bem. Aí, voltando aqui para mim um pouquinho. Aí, bem diante. Opa, caiu o treco aqui. Calma aí. E o negócio aqui não tem... Mandei uma pausada, passou uma moto aqui, aí fez um barulhão. E também caiu a câmera aqui, o negócio da câmera caiu. E como todo mundo já sabe, meus vídeos não tem edição, é direto, tá? Mas que eu faço uma pausinha. Então, só voltando no arco. Aí tem todos os exercícios que eu faço ao longo das aulas, né? De flexibilidade, treino para o braço, né? Tem vídeos aqui no meu canal falando de flexibilidade da mão direita e técnica da mão direita também. Então é só procurar dar uma assistida aí, não vou entrar muito nesse detalhe, tá bom? Agora, a gente vai seguir para o próximo. Bom, continuando. Eu estou dando umas pausinhas para o vídeo não ficar muito longo, tá? Agora, o João vai mostrar para a gente como que segura o instrumento, né? No caso, agora, é o violino. Vai lá, João. Como é que segura? Com a mão? Né? Então tá, com a mão, né? Primeiro você tem que pegar... Começa a distilhar, trocando as cordas soltas, você pega a mão no corpo do meu irmão. Isso, tá. Então, a orientação que a gente faz no início. Quando vai trabalhar só com a corda solta, a mão esquerda não precisa digitar as notas. Então, ela vai segurar, ajudar... Não é ela que segura o violino, mas ela vai ajudar a dar um apoio para a gente ficar com foco na passagem do ar, tá? E onde que segura o violino? No ombro. No ombro, tá? Importante. Então, ele pôs no ombro e o ombro dele deu a levantadinha para poder prensar o violino aqui entre o ombro e o maxilar. Não é no queixo também, bom? E a cabeça pode ficar torta? Ou ela fica retinha com o corpo? Retinha com o corpo. Sempre retinha com o corpo, que é o natural seu. Tá certo, gente? Beleza. Vamos fazer a lição para quem está acompanhando aí no livro do violino, tá? Ou do violino, ou da viola, do violoncelo, que é separado, né? Você tem a página 9. No livro do instrutor é outra página. Procura no índice aí que você vai achar facinho. Eu estou sem o livro do instrutor na mão agora aqui para procurar, tá? Então, vai fazer o exercício 1, que é na corda sol. Da página 9. Onde que eu toco com o arco aí, ô João? Nós toco com o arco entre a pista. Só um momento. Bom, eu tive que pausar porque o meu cachorro começou a latir. Falei para vocês, aqui é difícil, porque é muito barulheiro às vezes. Acho que é por isso que eu não tenho gravado muitos vídeos. Mas vamos lá. O João estava falando onde que a gente faz o contato do arco, né? É perto do cavalete ou perto do espelho? É. Não é. Nenhum, nem outro? Nenhum, nem outro. É entre o espelho e o cavalete. Ou seja, mais um meio, né? Isso. Aí o bracinho, a gente vai fazer um movimentinho aqui, certo? A corda sol, né? Começa. O braço é um pouco mais alto. Não muito. Aproveita aqui, gente, para dar uma inclinadinha no violino para que o braço não fique muito alto. Está vendo? Aí vocês vendo? Não podem a mão ficar acima do nariz. O limite da mão é o nariz aqui. Certo? Muito mais alto que isso fica difícil. Vai lá. O que a gente faz antes de tocar? Contagem. Contagem. Por isso que nesse exercício tem as quatro pausas do primeiro compasso que é para contar. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Um, dois, um. Isso. O João, a gente está fazendo aqui e a gente combinou dele errar nesse pedaço. Né, João? É, combinando. O que acontece? Duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, que tem aqui, vocês vão ver aí no livro, que tem a arcada. Vou mostrar aqui rapidinho. Tem as arcadas marcadas. Isso eu fiz propositalmente para a gente já treinar porque esse tipo de arcada acontece bastante nos nossos hinos, né? Então, desde a primeira lição o aluno já tem que treinar e ter essa consciência do controle e essa atenção aqui. Tá? E ele deu quase dois tempos aqui. Ele corrigiu, deu uma paradinha e deu um. Então, desde o começo já tem esse tipo de exercício para treinar. Tá bom? E essa foi uma coisa. A falta de atenção. Isso é normal na primeira vez. O João, como já tem um ano, a gente combinou dele errar mesmo ali. Né, João? Então, o que acontece? A segunda coisa é a velocidade. Nas primeiras vezes que for fazer, não pode fazer rápido. Tem que fazer mais lento para assimilar, pensar bem. Então, a gente vai fazer agora do jeito que seria alguém tocando a primeira vez, né, João? É. Bem lentinho. Vai lá. Vou na posição. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Um. Isso. Mas o sinal da cara está para onde? Está para cima, né? Olha o sinalzinho para cima. Então, o que acontece? nas primeiras vezes vai acontecer isso mesmo. Até depois de algumas vezes, né, depois de quase um ano, até acontece também. Então, tem que ficar atento. Acompanha bem o sinal. Tá bom? Vai lá. Vamos fazer só a linha de baixo agora para a gente acertar essa arcada. Uma outra coisa que nós temos que ficar atento. Põe na posição aí, João. Aqui, ó. Deixar o ombro bem relaxado, solto. E aqui, ó. Orientar o aluno a mover somente a parte do antebraço, não do braço na hora de tocar. Então, vai ter que fazer isso aqui, ó. Que aí ele mantém exatamente o ponto de contato que ele falou para a gente. Que é o meio entre o cavalete e o espelho. A gente quer centralizar. Então, vai movimentar mais aqui e não aqui no braço. Porque se ele movimentar aqui no braço, ó. o arco escapa para lá e fica dançando em cima da corda. Então, a gente não quer isso, certo? Vai lá. Faz só a linha de baixo. Conta as pausas de baixo e já vai. Um, dois, um, dois, um, três, dois, três, um. Um, um, Não tem pausa mais aí, né? Mas, enfim. Deu para ficar claro como é esse primeiro exercício, né? E aí, o dois, o três, o quatro, como eu já falei em outros vídeos, são iguais. Porque cada corda tem uma tensão. E aí, eu trabalharia bastante esse primeiro com ele na corda sol. Como a gente trabalhou já bastante. Vamos ter que dar uma revisada pelo que vocês viram aí, né? Para ficar bem firme. Agora, vejam bem. O som do violino que ele está tirando é um violino meio. Não é um violino quatro quartos. E já é um som, se vocês compararem com alguém que já está tocando com o violino quatro quartos, é um som bem equiparado. Por quê? A gente faz bastante treino de cordas soltas e o som vai melhorando com isso. Por mais que ele tenha errado arcado um pouquinho ali aqui, o tempo, né, João? Mas isso é normal, tá? Então, sempre tem que estar revisando para que fique na cabeça e ele entenda e memorize até mesmo alguns aspectos que tem aqui. Depois, na hora de ir pro violino, aplique esses aspectos. Tá certo? Então, depois disso, a gente passaria o dois, o três e o quatro, que são em outras cordas. E aí, chegaríamos no cinco. É onde a gente vai parar hoje na parte das cordas soltas, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tá? Então, agora, o cinco seria em todas as cordas. Vai lá, João. O que a gente faz? Conta, né? E manda a bala. Faz o exercício cinco. Postura. O braço não pode passar do nariz, lembra? Relaxa mais aqui, inclina. Isso. Um, dois, três, quatro. Tem pausa aí, João? Não. Então, direto. Esse aqui, ó, né? É. Vai lá, mais uma vezinha. Um, dois, três, quatro. Um, três, quatro. Isso. Ele parou no meio, justamente para o vídeo não ficar muito grande. Mas percebe que aí o movimento, a sonoridade, ele não aumentou quando foi para a Mi, não abaixou, porque ele já tem, já está tendo esse tipo de controle do arco para ele não aumentar. A maioria, a hora que vai indo pela força que faz na corda sol, vai aumentando a força, chega na Mi, fica um negócio estridente, feio. E isso que não pode acontecer. Certo? Vamos dar uma pausadinha para ir para o próximo passo. Bom, agora é o seguinte, já falei lá, mais ou menos, e no começo do livro do instrutor, tem os procedimentos das aulas, planejamento, tudo, mais ou menos quantas aulas gasta para ir de uma parte para a outra. Então, agora a gente vai entrar onde encaixa os dedos, na página 14, página 14 dos livros dos alunos. Bom, então, o encaixe da base no violino e na viola é muito importante. No cello é um pouquinho diferenciado, eu vou mostrar em outro vídeo, muito provavelmente com outro aluno, tá? Tudo depende do aluno autorizar. Isso aqui, a mãe dele autorizou, né, João? Deu ok, tudo certinho, não vou fazer sem autorizações dos alunos esse tipo de vídeo. Mas pretendo fazer com um aluno, ele vai demonstrar isso para nós também na prática. Então, o encaixe da base é o principal, porque é o que vai permitir que você tenha a afinação correta no violino, não fique procurando a nota, tá? Então, a gente vai fazer apenas o primeiro exercício. Aí, alguém pergunta, ah, mas qual que é o momento de já fazer esse exercício do encaixe da base e já começar a pôr os dedos? Mais ou menos depois da terceira ou quarta aula, tudo depende muito dos alunos. Se tiver um aluno que ainda não está tirando um som legal nas cordas soltas, lá, tudo naqueles exercícios, chegou no exercício cinco, que foi o último que a gente fez aqui no vídeo, já pode pegar esse exercício de colocação de dedos, que aí o aluno tendo esse domínio do som, ele chega aqui e já vai passar. Por quê? Quando vai pôr o dedo, é onde tensiona mais, quer tensionar mais ainda e o som sai horrível. Então, ele já tem que ter um certo controle da sonoridade que ele quer fazer, para que o som saia bonito na hora de pôr o dedo também. E sempre orientar que a mão direita sempre vai estar mais leve e a mão esquerda vai pôr uma leve força, uma leve tensão para que a corda abaixe e saia um som diferente quando abaixa o dedo, certo? João, vamos lá, como que encaixa a base aí? Primeiro você coloca o seu primeiro dedo na primeira linha do dedo de baixo para cima. Ou seja, você quer que encaixe a mão, ele falou o dedo e se enrolou todo agora. Tadinho, treinou tanto, mas se enrolou na hora de falar. Vai encaixar, vou mostrar aqui no meu, tá? Essa primeira linha na reta do quê? Da pestana. Da pestana. É importante falar três peças que é importante o aluno realmente saber que tem no violino, a princípio. Embora aqui nas primeiras páginas da pochila tem lá todas as peças, até peças que nem tem relevância da gente saber que existe, tá? Mas pestana, espelho e cavalete são os principais. As outras aí, voluta, cravelhas, estandarte, etc, você pode ir falando e falar que o aluno não deve mexer por um momento, né? Depois, mais pra frente, você vai ensiná-lo a mexer nessas outras partes do violino. Mas as principais que tem que saber é pestana, espelho e cavalete, tá? Que vai envolver bem a prática dele. Então, essa risquinha aqui, essa primeira risquinha que o João quis dizer, do ladinho aqui, ó, vamos dizer que isso aqui é pestana, na reta da pestana. E o polegar, João, é do lado também da pestana ou longe da pestana? Longe da pestana. Longe da pestana. Ok, ele vai fazer o primeiro exercício da página 14, tá? E aí, nesse exercício, tá preparando ele, né? Pra que a base fique no lugar. Se essa base ficar no lugar, o exercício 2, que já coloca os demais dedos, vai sair muito bem afinado, né? E aí, a gente vai começar a aplicação do padrão de dedos. Mas isso vai ser um assunto pra um outro vídeo, pra esse aqui não ficar muito longo. vai lá, João. Toca o primeiro. Sempre a contagem antes de começar. Por isso que o exercício tem pausa no início. Um, dois, três, um, dois, três, quatro. Opa, não tinha pausa, não? É. É que o João é dos alunos apressadinhos, né? Ele gosta de ir rapidão. E eu falei pra não ficar longo o vídeo, ele achou que tem que correr. Não, não coma pausas, tá bom? Vai lá. Um, dois, três, quatro. Só uma coisa, João, a mão do violino, ela encosta no braço do violino? Não. Ou só é aqueles pontos que a gente pôs? O polegar e o do ladinho da risca do dedo aqui? Só aqui, né? A mão jamais vai pegar no violino, gente, tá bom? Ele tá cumprindo tudo que a gente combinou, falando pra ele errar de propósito, entendeu? Certo, João? Vai lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, mas você vai fazer o dois ou um? Era o um que a gente combinou. Não, ele já partiu pro dois, mas eles repararam, mesmo ele partindo pro dois, que aí a afinação já foi acontecendo, justamente o ré, o mi, aqui, pra nós que já tocamos, é o fá sustenido que ele vai tocar, que é mediante o padrão. Não vou explicar o seu padrão, que eu disse que já é pro próximo, certo? Mas repararam que o dedo colocou a posição que é a base que a gente tá falando, ele cai certinho, ele não precisa nem olhar, nem pensar muito, é só deixar o dedo acompanhar a direção que o polegar estiver, vai cair afinadinho, não tem erro, tanto o violino quanto a viola. Certo? Bom, meus irmãos, esse é o vídeo que eu... o primeiro vídeo nesse sentido que eu tô fazendo, né? Usando os exemplos com os próprios alunos pra vocês verem como que é a aplicação do guia prático, certo? A gente vai continuar numa próxima, aí a gente vai entrar na questão de identificação do padrão rítmico, que é o primeiro passo pra se tocar qualquer coisa, e depois também já vamos trabalhar a questão da escala, que é o segundo passo pra tocar qualquer coisa, certo? Então a gente vai construindo do jeito que o guia prático veio pra trabalhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a paz de Deus a todos, João, salve os irmãos aí! Paz de Deus! Isso! E até o próximo vídeo! Deus que abençoe a todos!